E aí, galera! Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao dia 7 do Diário de... Hoje nós vamos falar sobre fobia, sobre o primeiro single do meu álbum, que foi a Fobia, gente. Esse single foi incrível. Eu escolhi ele porque lá, escutando as guias de todas as músicas, eu sempre vi ele com um single que ia ficar muito pesado e que ia representar bem o álbum em um todo. Então eu acho que ele, de todos os singles, é o que estava melhor representando. Por isso que eu acabei escolhendo ele. E eu vou falar um pouco pra vocês como foi a escolha da capa, como foi a estética, a escolha do nome, ok? Então, primeiramente, como eu já tinha até comentado, temos o cabelinho azul, ok? Que ele vai durar durante o álbum todo, gente. É uma ideia que eu já estava há um bom tempo, desde o ano passado, quando eu estava com a ideia de lançar esse álbum, eu já estava com a ideia de pintar o cabelo de azul e manter isso por todo o álbum. Então, desde o primeiro single até o lançamento do álbum, vocês vão ver todos os clipes, todas as capas de cabelo azul, ok? E a azul vai ser a cor do álbum. Escolha do nome foi muito difícil, muito, muito difícil. Pra quem é músico, sabe que eu acho que uma das coisas mais difíceis é você escolher o nome da música. Ainda mais a fobia, que o nome não tem nem nas palavras. Se você olha a letra da música, não tem a palavra fobia lá. Então foi muito difícil. A gente pensou em tudo, tudo, nada estava dando certo. Porque tem tudo se destrói, daí a gente pensou em pulsação, mas eu não tinha gostado, a produção não tinha gostado. Foi uma confusão. Até que a gente foi pensando, pensando, pensando. E se não me engano, foi a produção que teve a ideia de fobia. No começo eu não gostei, eu falei, não, nada a ver. Mas depois eu fui pensando um pouco, achava que combinava. E ficou fobia no final das contas, ok? A capa também foi usar o fósforo, né? Que vocês tiveram um spoiler naquele dia que eu tinha mostrado, que eu tinha sentido o spoiler para vocês. Foi uma ideia minha também. Não tem um motivo específico, só foi uma estética que eu tinha gostado. Achava que combinava com a ideia da música, né? Tem esse negócio de medo, de fobia. E fogo é uma coisa que, acho que naturalmente, já traz um medo da gente, de se queimar. Então eu tinha pensado no fogo, achava que ia ser uma estética legal. E deu certo. Usamos muito fósforo para fazer a capa. Foi quase uma caixinha inteira, só acendendo, tira foto, acendendo, tira foto, acendendo, tira foto. Mas tudo deu certo no final. E foi isso sobre fobia, ok? Espero que você tenha gostado da música. E para quem ainda não escutou, ela está em todas as plataformas digitais, ok? Fobia, meu primeiro single do álbum que vai lançar esse ano. E a música está sensacional, as pessoas estão curtindo bastante. Vocês também viram as pessoas que ganharam o sorteio, os 10 participantes que escutaram a música antes dela ser lançada. Então a maioria das pessoas está curtindo muito, inclusive está sendo uma das favoritas para o pessoal. E é a minha favorita, enquanto está bem. Ok? Então escreva aí nos comentários o seu feedback de fobia. E te vejo no próximo episódio, onde eu vou falar do Fipe, pensando assim. Ok? Valeu!